Eu sou a Erika Miranda, tenho 35 anos, sou aqui de Salvador, Bahia, sou enfermeira recém-formada. Eu era uma pessoa extremamente insegura, triste, sempre achava que as coisas nunca, sempre aconteciam do mesmo jeito na minha vida, principalmente para relacionamentos, e que eu nunca teria a oportunidade de fazer as coisas acontecerem na minha vida. Mas um dia eu fui fazer um teste, um processo seletivo, como eu falei, eu tinha acabado de me formar em agosto de 2017, e eu fui fazer um teste no processo seletivo para uma vaga, para um treininho enfermeiro. E o que aconteceu? No dia 3 de agosto saiu o resultado e eu descobri que eu tinha sido reprovada. E no mesmo dia tinha acabado uma relação. Foi aí que eu entrei, pensei que eu fosse entrar em depressão. Passei o dia todo chorando, desesperada, achando que nada dava certo na minha vida, que eu já tinha me preparado, eu não sabia, não entendia o porquê aquilo tinha acontecido, desde quando eu tinha me preparado o suficiente para realmente passar no processo seletivo, inclusive tinha feito treinamentos, cursos, participado de congresso, e nunca imaginava, nunca imaginei que eu fosse ser reprovada. E ali eu pensei que o mundo tinha desabado na minha cabeça. Quando eu passei, né, o dia todo chorando por conta dessa situação que eu passei, mas aí, à noite, na madrugada, buscando uma forma de sair daquilo, tinha uma força dentro de mim, que dizia a Erika, precisa sair dessa situação. E aí eu encontrei um vídeo, vendo alguns vídeos no YouTube, eu vi um texto assim, Desperte o Poder Dentro de Você, da Elaine Orivis. Um vídeo de três horas que eu assisti, foi esse vídeo que mudou a minha vida. Dali, a Elaine, com a linguagem dela bem fácil, né, onde eu pude compreender perfeitamente como tudo funciona e entender que tudo é energia. Foi ali que eu vi realmente me permitir, eu digo, nossa, quanta coisa que ela falou e que eu me identifiquei. E eu percebi o quanto aquilo poderia me ajudar a mudar, a sair no estado qual eu me encontrava. Bom, quando eu fiz, logo depois, eu fui, eu me cadastrei, né, e comecei a receber vários materiais da Elaine, foi aí também que eu tive acesso à técnica Hertz. A técnica Hertz foi uma técnica fantástica. Foi, quando eu fiz essa técnica, eu tive uma sensação de visualização do meu sonho, de tão real, tão real, que eu chorei, tão emocionada que eu estava, que era real, eu senti que era real. E, assim, foi perfeito. E dali em diante, eu comecei a fazer, eu deixei um comentário para a Elaine e ela me orientou que eu fizesse durante 21 dias, assim eu fiz. E tudo mudou na minha vida, tudo mudou para melhor, em todos os aspectos, em todos os sentidos. As coisas à minha volta melhoraram, eu me tornei uma pessoa melhor, eu comecei a me trabalhar mais. E eu percebi que as coisas à minha volta, e as pessoas também, começaram a me ver de uma forma bem diferente, bem melhor. Isso pela forma como elas se comportavam e falavam comigo, porque eu era uma pessoa extremamente difícil de lidar. E depois dali, eu percebi que tudo mudou. O meu estado, a energia que eu estava emanando para as pessoas, era uma energia totalmente diferenciada, onde as pessoas queriam estar perto de mim, falavam que eu recebi uma mensagem dos dois colegas, nossa, Erika, você poderia fazer um curso de coach, porque a gente consegue sentir uma energia legal, positiva, perto de você. E eu só dava, depois da Elaine, eu comecei a dar às pessoas conselhos de como elas poderiam mudar a vida dela, e comecei a compartilhar o vídeo dela, porque eu queria que várias pessoas tivessem acesso a essa informação e a essa mudança, porque eu me permiti a mudança, eu quis mudar, e eu mudei, bem para melhor. Uma das coisas que eu aprendi com a Elaine é fazer um trabalho de limpar as crenças limitantes. Uma delas é de você se permitir a prosperidade. E eu comecei a fazer os exercícios de ir no shopping, de ver as coisas, e dizer, nossa, eu posso isso, eu tenho condições de ter isso, e sentir realmente que eu tenho a possibilidade de ter essa prosperidade. Uma delas foi um exemplo. Querer almoçar num restaurante um pouco que eu gosto, adoro comida japonesa. E aí, do nada, eu me senti, nossa, não posso. Não, aí eu trabalhei de imediato, lembrei das técnicas dela, não, eu posso sim. E tinha acabado de receber um telefonema do meu pai, dizendo, olha filha, acabei de botar um dinheiro na sua conta, e fui lá. E realmente o universo me proporcionou isso, e eu sentei lá e fui almoçar no restaurante que eu queria. E ali eu comecei a perceber o quanto a gente pode se permitir. Não importa as condições que estejam à sua volta, o momento que você esteja passando no momento, mas tudo pode, se você muda a sua frequência, as coisas à sua volta vão vibrar para que todas as coisas aconteçam da forma que você realmente quer e que você está nessa frequência. Uma das frequências que hoje eu vibro, que eu aprendi com a Elayne, é a frequência da gratidão, da alegria e da gratidão. Essas duas frequências, as que eu mais, e do amor também, né? Eu aprendi com a técnica do Ho'oponopono, uma das coisas que ela ensinou através dos estudos dela, material de e-book, e-mails, onde eu pude compreender que realmente tudo é energia, e que se a gente mudar a nossa frequência, tudo que a gente emana volta para a gente. As técnicas da Elayne e a forma como as palestras dela são, assim, são extremamente de fácil, a comunicação dela é muito fácil. Primeiro que ela traz uma série de experiências de vivência dela que a gente acaba se identificando. E através dali, ela não fala só como uma profissional que está lá passando, ela fala com a alma, né? É uma forma realmente, está na essência dela hoje, passar, compartilhar com outras pessoas, o que realmente faz para poder a pessoa melhorar na vida dela. E assim, eu não tive dificuldade nenhuma. Foi muito fácil compreender tudo. Ela explica muito bem. Ela já assina todas as dúvidas antes mesmo de você começar a técnica. E até hoje eu consigo aplicá-la, até sozinha mesmo em casa. Hoje, às vezes, eu nem preciso ver o vídeo, porque eu já consigo fazer. Mas eu sempre estou em busca, fazendo as leituras, justamente para aprender como fazer. Agora, Elayne, eu só tenho a agradecer a você. Porque você foi uma pessoa que realmente me ajudou a mudar. E você é uma pessoa, como você fala, uma pessoa de luz. Então, meu anjo, beijo de luz para você, meu anjo. Obrigada, te amo.